Salve, salve, meus apaixonados por som e por carro! Muita gente pergunta pra mim assim, ó, eu tenho um som até bom no meu carro, eu gosto do som, eu queria dar só uma melhoradinha. Ótima sugestão tá aí, ó, nossas caixas amplificadas da Falcon, não veste na estrutura do seu carro, deixa original. E, outra coisa, eu não quero ocupar o espaço no meu porta-marra. Essa caixinha aqui cabe debaixo do banco de vários carros, e também no porta-marra ocupa pouco espaço. Ou, às vezes, que é o resultado melhor do gráfico, temos ela pra peso, um pouquinho maior vai no porta-marra. Essas caixas já são amplificadas, não precisa de módulo, já vem módulo nela, fácil de instalação, e o melhor, eu parcelo em 10 vezes no cartão, sai 10 de R$ 85,00, entrega instalada, um ano de garantia, um sonho e acessórios, é aqui na Bobiacocha, vem pra cá!